A Câmara Municipal de Loures apresenta o projeto de revitalização do Centro Urbano de Moscavide, dia 29 de abril às 9 da noite, no Centro Cultural de Moscavide. A requalificação do espaço público, as infraestruturas e o edificado, o estímulo do comércio local, a valorização do património, a contribuição para a coesão social. Vamos conservar e modernizar Moscavide. Participe na construção deste projeto. Esperamos por si dia 29 de abril às 9 da noite, no Centro Cultural de Moscavide. Câmara Municipal de Loures.